Boa tarde família! Aqui é o JKBH com mais um vídeo pra vocês. Estou aqui na cidade de Ribeirão das Neves, essa aí é a BR-040. Esse lado direito aí que eu estou mostrando pra vocês agora da BR é sentido Brasília, Sete Lagoas. Já do lado esquerdo é sentido BH. Eu vou levantar aqui mais um pouquinho, porque aparentemente o pôr do sol está bonito demais. E a gente vai ver essas imagens aí do pôr do sol. Vamos levantar aqui pra nós verem. Ó, está lindo demais, hein? Olha isso família! Top demais! Olha que vista! Show! Seja bem-vindo pra mais um vídeo. Esse bairro que eu estou mostrando pra vocês aí, ó, é o bairro Veneza, aqui em Ribeirão das Neves. E aí segue a BR-040, ó. Direito, sentido direito aí, Sete Lagoas, Brasília, do lado esquerdo BH. Ambos os dois lados aí, está bem tranquilo agora o trânsito. Bem tranquilo. Tem um fluxo aí de lentidão, mas bem pouquinho mesmo. Nem chega a ser lentidão, mas está fluindo bem. Show demais! Eu vou dar um giro aqui e vou ir mostrando pra vocês o bairro Veneza. É um bairro bem grande aí de Ribeirão das Neves. Tudo, pessoal, que eu estou mostrando aí é o bairro Veneza, ó. Tudo aí, ó. Até lá em cima lá é o bairro Veneza. Show demais, né? Bem grande aí o bairro Veneza. Top demais! Esse pedaço aí também é Ribeirão das Neves. Tudo aqui, pessoal, onde eu estou mostrando é Ribeirão das Neves. E lá onde eu vou mostrar pra vocês agora é o centro de Ribeirão das Neves. É onde fica o centro da cidade. E tudo aí que eu estou mostrando pra vocês é Ribeirão das Neves. Top demais, né, pessoal? E vocês encontram essas imagens lindas aqui no meu canal. Se inscreva e deixa o seu like aí. Aí embaixo aí, segue a BR-040. Bem tranquilo agora. Bacana demais! E lá no fundão lá, ó, tá Belo Horizonte, ó. Onde eu estou mostrando pra vocês agora. Lá no fundão lá. Cidade de BH, ó. Top demais, né? Lá na Casa de Montanha, lá, ó. Lá no fundão, lá, ó. Show demais, né, pessoal? Muito bacana! Já estou voltando aqui, mostrando o bairro Veneza de novo, aqui em Ribeirão das Neves. Lá até o pôr do sol, lá. É lindo demais, viu? São imagens belas que você encontra aqui no canal do JKBH. E aí segue a BR-040 novamente. Bem tranquila. Top demais! E desse lado aqui, aparentemente, é mais fazendas, né? É isso mesmo. Aparenta ser mais é fazendas. Bacana, bacana, bacana. Show demais! Vou mostrar pra vocês aqui a entrada do bairro Veneza. Aí, ó. Bem lá, ó. Bem no cantinho à esquerda, daquele lado de lá, ó. Que é a entrada. Já aqui, ó, no cantinho à esquerda aí, ó, é a saída. Aí está acabando de sair um caminhão aí agora, ó. Bem no lado esquerdo aí, ó. Ele está saindo do bairro Veneza para ir sentido BH. Show demais, né, pessoal? O BR bem tranquilo aí, como vocês podem ver. Fluindo aí, beleza. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa muito like aí para fortalecer o canal. Se inscreve ainda se não for inscrito. Se inscreve ainda se inscreve no canal.